E aí, rapaziada, tava em casa, foi numa época que eu tava passando por umas dificuldades, tá ligado? Não tinha muito. E o pouco que eu tinha, só dava pra mim. E aí, eu tava ficando com uma menina, e aí ela tava, me mandou mensagem, falou que tava entediada, triste, porra, passando por umas dificuldades. E aí, pra querer agradar, falei, pô, cara, vamos dar um rolé? Vamos numa praça? Tomar um açaí? Ela, pô, boa ideia, vamos sim. Rapaziada, eu só tinha 15 reais. Ela morava, eu moro em Nilópolis, ela morava em Miguel Couto, Nova Iguaçu. Então, minhas contas, 10 reais eu vou e volto. E ela tomou um açaí de 5. Confere comigo? Matemática exata, irmão. E aí, rapaziada, peguei o ônibus pra ir. Cheguei lá, pá, encontrei com ela, pá. E aí, como é que cê tá, nega, pá? Pô, passando por um experimentar, pô. Vamos se distrair, pá, vamos tomar um açaí, pá. E aí, chegamos na parada de açaí lá. Aí, ela, pô, me viu um açaí de 7. Aí, ela, você não vai pedir isso? Não, eu não, tô de boa, tô... Açaí me faz mal. Vamos aí. E aí, mano, a cada colherada dela de açaí, porra, ela tinha uma tristeza, tá ligado? E aí, no meio da conversa, ela tomando açaí, teve um momento que eu peguei meu telefone, botei Google Maps. Duas horas e trinta e cinco minutos, andando. Paseada, minha perna, na hora, falou, não tem como. E aí, ela terminou de tomar um açaí, rapaziada. É, tipo, ficamos ali mais dez minutos conversando. Aí, deu o nosso horário. Ela, pô, vou te levar no ponto. E eu, que ponto, cara? Eu falei, não, ponto pra quê? Eu te deixo em casa, depois eu me viro. Aí, fui, deixei ela em casa. Aí, ela falou, pô, quando chegar em casa, me avisa. E aí, eu aviso assim, é, pô, quando chegar. Aí, no dia seguinte, eu falei, cheguei. Cheguei.